O dia, meu Deus, enterramos um filho e perdemos a nossa tenda. Acho que a dor de perder meu filho não vai passar jamais. Pelo menos ele morreu como um herói, apesar daquela enjeitada ter provocado essa tragédia. Não vamos recomeçar, Leia. A Aruna vai ter o que merece, mais cedo ou mais tarde. Já chega de implicar com ela. Você sabe muito bem que ela não teve culpa, Leia, nenhuma. Você sabe o quanto é difícil pra mim suportar a presença de Aruna na nossa vida. Eu só tolero essa moça por você, Kemuel. Pelo menos fomos acolhidos por Josué. Que homem bom, generoso. Nos estendendo a mão nesse momento de dor. Bem que ele podia se interessar pela nossa Samara. Seria um marido ideal pra nossa filha. Seria uma honra ter uma filha casada com o líder de Israel. Um guerreiro de valor como Josué. Mas creio que Josué se daria bem melhor com Aruna do que com Samara. Como é que é? Só pode estar brincando. Eu nunca ouvi tamanho absurdo. Você acha mesmo que eu permitiria que Aruna... Não comece, Leia. Chega de tantos desgostos por hoje. Além de todas essas desgraças. Eu ainda estou profundamente decepcionado com Tobias. Que abandonou a família na tenda pegando fogo. Mas ele vai se ver comigo. Ele me deve explicações. Depois de tudo que eu passei, acabei ganhando uma recompensa. Recompensa? Ter sido salva por Josué, meu herói. Meu salvador. Meu amor. Samara, não exagera. Você não seja invejosa? Você nem conhece Josué direito. Como sabe que gosta dele tanto assim? Ele é lindo. Só isso não torna ele um bom marido. Mas ele também é educado. Gentil. São só fantasias da sua cabeça. Você nem conhece Josué direito. É. Isso você está certa. Aliás, ninguém está reconhecendo Josué ultimamente. Todos estão comentando isso depois da última reunião que ele teve com os líderes. Dizem que ele está tão firme. Tão diferente. Estou ansiosa para conhecer esse novo lado dele. Verdade. Josué não era assim antes. Você pare de reparar em Josué. Ele é meu futuro marido. Não ouviu o que ele disse no jantar? Josué não quer casar. Ele tem que pensar na sua missão. A missão que ele foi confiado por Deus. A conquista de Canaá. Ele só disse isso para ser discreto. Eu vi nos olhos dele que já está apaixonado por mim. Espero então que sejam muito felizes. Agora será que posso dormir? Estou exausta, Samara. E muito triste também. Pai. Durma. Pode dormir. Quem é que está impedindo? Tchau. 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 Tchau, Mão. Ah, meu irmão. Você sempre trilhou o caminho dos justos. Sei que agora está na paz eterna junto a Deus. Não! É ele, homem! Você chega em um pouco mais pareja. Sota! Vem! Não! 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 Aguente o fim, Miriambe. Josué está aqui. Calma. Você está bem? Estou. Graças a você, Josué. Obrigado, meu Deus, por me proteger nesta noite. Sei que nada me atingiu e nem há de me atingir, porque o Senhor é comigo. Peço. Que dê força à família de Kemuel. E a minha indireção. Tchau. Peço. Legenda Adriana Zanotto